Davi cantou, eleva Os meus olhos aos montes E me perguntam De onde vem meu socorro? Pegou-se perguntando E a si mesmo indagando Em silêncio ficou A Bíblia não fala, mas eu penso assim Davi começou a lembrar-se de si Cuidando de ovelhas, cortando o leão Lutando com o sul com as próprias mãos Lembrou-se do grande, gigante, balinhas Que ele o matou com muita ousadinha Lembrou-se das guerras que ele venceu Das grandes batalhas que nunca perdeu Pensando assim chegou a conclusão E com alegria em seu coração Pegou sua harpa e com voz bem alta Louvou com um som O meu socorro vem do Senhor Minha vitória vem do Senhor Meu livramento vem do Senhor A minha força vem do Senhor Meu alimento vem do Senhor O meu sustento vem do Senhor A minha ajuda vem do Senhor A providência vem do Senhor O Senhor é quem me guarda O Senhor é quem me guia O Senhor é quem protege O Senhor é quem vigia Ele põe na minha fé Não deixará vacilar o meu pé Aquele que guarda não dorme, não cansa Não tira do estilo e nunca descansa O Senhor é minha sombra E sombra não se arranca Se ela para eu também paro Se ela anda eu também ando Essa sombra me protege E comigo ninguém mexe Pois a sombra me alcança Você orou Você orou E disse Elevo Os meus olhos Aos pontes Aí você pergunta assim De onde vem meu socorro Você já chorou Perguntando Já se esgotou Todos os planos O que é que eu vou fazer Aí Jesus te diz Lembra das noites Que você passou Das grandes batalhas Que você ganhou Das enfermidades E perseguições Mas eu te curava Sem deixar razões Dos grandes gigantes Que você matou Das grandes muralhas Que derrubou Dos grandes desertos Que te fiz passar Mas foi no deserto Que fiz pra esperar Em você agora Querendo parar Procurar socorro em outro lugar Mas o teu socorro O Senhor é o teu guia O Senhor é o teu guia Ele é dono da tua história Ele é dono da tua vida Quem é louco se atreva Vem tocar no teu fio de cabelo Vem tocar no teu fio de cabelo Vem tocar em você Está tocando no grande primeiro O Senhor é tua sombra E de ti ninguém arranca Se ela para Se ela para Você para Se ela anda Você anda Te alegra Nessa hora Canta e exalta E a ele dá glória Pois do Senhor Vem tua vitória Vem tua vitória E a ele dá glória Vem tua vitória L Vem tua vitória Legenda Adriana Zanotto